A falta favorece a equipe do Sampaio, portanto o Paulinho vai para a cobrança, ele sofre a falta e ele bate. E o tiro é direto. E é tiro direto, sem a formação de barriga. É uma boa chance para a equipe do Sampaio abrir o marcador. Toma muita distância o jogador Paulinho para fazer a cobrança. Autorizado, correu, bateu e é gol! Gol do Sampaio Corrêa! Paulinho, camisa número 8, ele tomou muita distância, o goleiro se adiantou e ele botou no cantinho, no canto de esquerdo do goleiro Rodolfo. O Flamengo tem bala na agulha para fazer o gol de empate, vai para a cobrança. Bernardo espera a autorização, toma muita distância. Bernardo bateu e é gol! Gol do Flamengo! Bernardo, camisa número 10. Acompanhe na repetição, ele tomou muita distância, goleiro no canto, bola no outro. É o gol de empate da equipe do Flamengo. Exatamente, bacana. Olha o chute e o gol! Gol do Flamengo! Mosca, o moço da camisa número 9. Na saída da bola, nos primeiros instantes do terceiro tempo. Num chute cruzado, a bola foi morrer no fundo da rede. Agora 2 para o Flamengo vira-vira. Desperdiçou uma chance incrível. Olha a bola tocada e o gol! Gol! Gol do Sampaio! De tanto tentar, Jaldo marca o seu gol. É o gol de empate. 2 para a equipe do Flamengo, 2 para a equipe do Sampaio. A bola no chute do Jaldo. Desviou na defesa, traindo aí a experiência do goleiro Guti. Aliás, do goleiro Rodolfo. A bola seria em direção do Cazé. Chegou a primeira defesa. Quem sabe agora vai sair o gol! Gol do Sampaio! Gol do Sampaio!